Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Que tá ligado, parceiro é neguinho que vai pra ama Por que tu tá ligado, eu sou cristalheiro Tire a porra do seu chapéu, tem que matar o seu guardeiro Vá fila louco, porque eu gosto de te falar Se liga no meu capo, agora eu vou improvisar Cê vai gostar da mãe, é a nota de beboche Bate, bate, não tão boa, é a informe do pavote Com isso é cristalho, neguinho, na hora de desistir Eu tá ligado, vou tomar ata com a tomarela Se liga no meu capo, neguinho, que eu sou singelo Pode gastar minha mãe, eu estou no champanhe Se liga no meu capo, neguinho, que eu não sou raio Por que tu tá ligado na nevada Seu nariz é bobo, vai ser do GTA, toda padrada Aí, eu tô mais cartão amarela também Que eu tô falando do meu pai, galera O bagulho vai ficar doido, porra Quem é assim, é lá, 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 lá Ainda sou de cara, filhão da puta Não, 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 não Meio do Dana się, na na nao, lá, lá Se formando como crack, barilé Tá gerando fogo, tá aqui Fira de nerveira Pai, no meu, vou ter que dar uma carreira Tá de sacanagem, no sapatinho Falou do GTA, tamanda, te vê sendo assim O bagulho ficou de verdade, vai ter cartão amarelo, mas pra tu menor, paga igual um graveto Eu toque o cartão amarelo, mas pra tu é um cartão preto Segue no meu lugar, não se liga pra ser um só pra gravizar, então Vá comigo, mano, vou falar pra tu, tô morrendo de vulco Deixo de baixo, ligou meu piso, vai te dar no meu piso, me passava no cais O meu fode tá fechado com o gordinho e o samurai, aí menor, se liga, tua casa cai Você falou de fernando pagode, só que você não tem pai, o teu pai tá feio A rima é eterna, a batuta já falou que ele tá com o GPS na perna Se ele fez, sem gostar do GPS, a vida Ei, 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 acabou o beat, porra Segundo round, porra Não, não, porque antes eu tenho que te dar um amarelo Os dois tão amarelos, se falar do pai e da mãe no segundo round, vão ser expulsos Então, é com vocês mesmo, certo? Segundo round, MC Orochi, vem com o vídeo de A-Rá Viu? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto